Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão Skystrikes, estou aqui trazendo mais vídeos, informações de Raid Shadow Legends E aí galera, todos vocês aí na luta para ter o Versulf, Betão vai trazer logo aí em breve o guia desse campeão, certo? E eu gostaria de comunicar a vocês que hoje a Gloriosa Banana deixou aí um recado para todos nós, o que vai acontecer aí para esse final de semana, certo? E eu vou trazer aqui essas informações para todos vocês, o que vai rolar nesse final de semana, tá? Nesse final de semana Então vou puxar aqui gente, as 10 vezes chances que teremos, tá? Teremos aí 10 vezes chances Né, que o Grande Banana comunicou para todos nós, certo? Então aí está gente 10 vezes chances E teremos aí o que? A Ursuga O Elior Apes Eldriscark Godseek Amiri Mordekai Discard Sigild E Armina Tá? Esses são os campeões E eu vou falar desses campeões aí para vocês, cada um, tá gente? Vou falar de cada um aí, esses campeões Que a Grande Banana, Gloriosa Banana que eu trouxe aí para todos nós Tá? Então 10 vezes chances nessa sexta-feira Tá? E a gente vai poder ter esses campeões Por meio Por meio aí dos Fragmentos Anciões, Sagrados e claro do Brasil Tá? Então vamos lá gente, vamos começar aqui Voltando aqui no jogo Vamos puxar aqui Começando pela Pelos Bárbaros Ursuga Meus amigos Quem não gostaria de ter essa mulher aí? A Ursuga Warcaller Ela é uma campeã muito top gente Ela é uma campeã muito top em termos de arena Se ela estiver muito bem construída Com a resistência bem interessante Ela acaba sendo Acaba atrapalhando vocês E ela fortifica muito times tanks, tá? Times tanks E principalmente se Na parada tiver o Rotos Tô falando isso porque Eu já peguei aí times com o Rotos Que É Tinha essa mulher aí Meus amigos É um problema Tá? A Ursuga é uma ótima campeã É uma ótima campeã aí dos Bárbaros E ela é uma campeã de vida Além disso, tá? Ela tem boas habilidades aqui Ela tem Bloqueio De habilidades ativas Uma habilidade de 1 Ela tem aqui Ataque de área Ela diminui aqui Dano crítico Ela tem aqui Diminuição de ataque Diminuição de velocidade Diminuição de defesa Olha só os malefícios Que ela coloca Mais a questão aqui Da proteção de aliado E de fortalecer Tá? Fora isso Ela tem uma passiva Também Que ela diminui O dano De todos os aliados Recebem De ataques críticos Em 30% Tá? Esse campeão Vai receber aí O dano Em vez disso Tá? Isso aqui é um outro Fator também Por isso Essa campeã Gente Ela acaba Sendo Uma chave Ali em termos De arena Quem tiver ela Acaba Saindo muito bem Em termos de arena De forma geral Tá? Ótimo campeão Ótima pedida Logo aí o que? A campeã da afinidade Do vazio Tá? A campeã que dá pra ser obtida Pelos fragmentos Do vazio Tá? Então essa é a primeira Campeã lendária Dos bárbaros Né? Aparecendo Pintando aí Pra todos nós Né? Mantendo aqui Nos bárbaros Continuando os bárbaros Será Digamos que Será a puxada Dos bárbaros Mano Porque tem o Wilds card aqui Eu acho esse cara Interessante O campeão de ataque Novamente Se esse cara Tiver muito Bem construído É problema Tá? É problema E ele tem controle Tá? E esse controle dele Atrapalha Né? Porque o controle Que ele coloca aqui É o medo real Tá? Então ele acaba Atrapalhando De uma forma geral Entende? Ele tem o medo O medo real Aí vocês podem ver Ele também provoca Tá? Novamente gente Se ele tiver Bem construído Acaba sendo um problema Também E aqui a passiva dele Ele Recebe 15% Menos de dano Tá? De campeões lendários Fora isso Tá? E o dano infringido É igual Ao ataque desse campeão Quando ele é atacado Pelos campeões lendários Tá? E O dano Não pode ser crítico Além disso Tá? Então Esse aqui é um campeão Muito interessante É o Descarga Ele me lembra muito O Bárbaro ali Do Diablo Mano Acho Acho um campeão Interessante Tá? Acho um cara interessante Então aí Fazendo parte Dessas 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 convocações Que vamos ter Né? Fugindo aí Além do Elder Skarg Aí a gente vai sair Daqui dos Bárbaros A gente vai lá no Hélio Tá? O Hélio Gente Pô Eu nem tenho o que falar muito Né? É o Logo aqui Dos Lords da Bandeira Esse cara aqui É um É muito rock Né? É um cara aí Que dá pra gente ser obtido É assim como é O Descarga Para os campeões Pelos fragmentos Anciões Fragmentos sagrados Tá? Então Esse cara aí É top Conseguiu esse campeão Outro campeão também Em termos de arena Traz um retorno favorável Team Stank Funciona muito bem Né? Campeão muito interessante Ele possui aqui Uma passiva Que eu achei muito interessante Também Que é a passiva dele aí Sempre que um aliado É... Tiver aí Dois ou mais Malefícios É atacado Né? Esse campeão Vai absorver 30% aí Do dano Infringido Naquele aliado Tá? Então Essa aqui É a passiva dele Ele tem um cara É como se fosse um anjo Protetor Mano O Hélio Tá? Então ele possui habilidades Muito interessante Ele tem aqui escudo Tá? Tem aqui transferência De malefício De todos os aliados Para um alvo inimigo Tá? É um cara bacana Um cara que tem tudo a somar Tá? O Hélio Eu acho ele muito interessante Também Tá? Um cara que Se vocês souberem construir Acaba tendo um retorno favorável Né? Então fora Fora que o Hélio Fora o grande Hélio Aí Né? Um outro campeão Lindário Que tá na parada Aí eu já não acho Eu já não acho ela Tão interessante assim Tá? É uma campeã ainda Que tá faltando aí A Plário Não dá uma enchida melhor nela Mas que já mexeram Né? Logo aqui na Ordem Sagrada Que é a Bessa Tá? Então essa aqui é a Bessa Né? A campeã de ataque Ela Ela tem aqui Diminuição de defesa Ela tem aqui Ataque de área Tá? E Assim Eu na minha opinião Ela 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 Acaba sendo assim Bem estratégico Depende da forma Que vai construir Assim né? Eu não acho ela Ela tão interessante Porque nessa habilidade mesmo Ela ataca A cada quatro tônus Tá? Então a Plário Deveria dar uma mexida nela Porque aqui ela tem 30% De ignorar a defesa Certo? Se a defesa For mais alta Tá? Então isso pode acontecer Em termos de arena Com sequência Até porque Essa campeã é a campeã De É uma campeã de ataque Né? E outra coisa aqui Com relação a esse ataque De área É que o dano infligido É proporcional Aida Ao ataque Desse campeão Ou a defesa Ou a defesa Do alto Tá? E a estatística de ataque É... Sempre vai ser a mais alta Em termos aí Desse ataque dela Tá? Uma campeã estratégica Gente Mas na minha opinião Eu acho ela um pouco mais fraca Você é um campeão lendário Tem mais outros campeões Mais interessantes que ela Dentro dos campeões Que estão na pauta aí Eu não considero a PES Como um ponto chave Né? Mas sim Ali dos olhos da bandeira E no caso dos bárbaros Tá? Aí fugindo desses campeões Saindo aí da lista Desses campeões Aí temos a Niri Tá? A Niri saindo daqui Quem conseguir ter A Godseeker E a Niri aqui Essa campeã é top Essa campeã é top Temos aí De chefe de clã Em vários cenários do jogo Ela acaba sendo muito útil Até mesmo em termos de arena Tá? Essa campeã compensa demais Tê-la Tá? Em termos de Suporte É uma campeã de defesa Ela vai ajudar muito vocês Pode dar aí Um retorno bem frutado Ainda não tenho ela Quem sabe eu acabe tendo Né? Então é uma campeã Que tem tudo a somar Principalmente aí Em termos de Ganha de facção Tá? E fora que ela Acaba sendo muito útil Também na torre da perdição Niri Quem não tiver gente Se vocês conseguirem tê-la Procurem montar ela Pois Os outros É um retorno muito favorável Eu devo trazer aí O guia específico dela É uma campeã muitíssimo Top mesmo Tá? Grande Aniri E continuando aqui Campeões épicos Outro campeão na pauta Que está aí É o Mordecai Tá? Em termos aí De ordem sagrada Meio caros Esse campeão aí O ataque de Queima-vida dele É interessante O queima-vida dele Acaba sendo muito preciso Principalmente contra Aranha Vermelha Aranha Azul Tá? Então Esse campeão também Tem tudo a somar aí Quem conseguir tê-lo Tá? Então é outro campeão Que vocês devem somar Porque eles Devem Devem dar Credibilidade Porque esse campeão aí Pra vocês Vão te ajudar muito Em termos de covil da aranha Tá? Digamos que esse cara É o assassino da aranha Tá, mano? Mordecai É um campeão Bem específico Pra isso Fora que ele Acaba sendo muito útil Também Né? Em termos aí Da torre da perdição Tá? Campeão que tem tudo A somar Também Grande Mordecai Tá? E O próximo campeão Épico na parada É o Giscard Né? O Giscard É o campeão lá Dos Lords Né? O único campeão Topíssimo também Né? Então Vamos aqui Vamos aqui E aí Logo esse garotão Aqui Discard Descidio Tá? Então aqui O campeão Épico de defesa Ele possui aqui Habilidades Interessantes Diminuição de ataque Termo Shirt Clan Muito interessante Coloca aqui Escudo Tá? É um cara aí Também que Olha só Coloca aqui Aumento de defesa Aumento ataque Tá? O campeão Que tem tudo A somar Também no jogo É um campeão aí Logo da afinidade Espiritual Tá? Os outros campeões Foram da afinidade Força Agora esse aí Espiritual Esse campeão Épico Campeão muito bom Também Em termos aí Dessa facção Acaba sendo útil Em termos da Guerra de facção Tá? Vocês conseguirem ter esse campeão Vocês podem construí-lo Pode colocá-lo aí Em termos de guerra de facção Vai ajudar vocês também Vários outros cenários do jogo Inclusive Torre da Perdição Então campeão A somar com vocês Assim como temos Calabouços E o último campeão Gente O último campeão Bépico Dessas 10 vezes chances É Armina Tá? Voltando Voltando aí Nos Bárbaros Né? A grande Armina Vamos voltar aqui Bárbaros Eu tô montando ela A minha Armina Ela vai aparecer Né? Essa campeã também Ela tem um controle Muito bacana Campinha época Com controle Ela tem diminuição De defesa Aqui Como vocês podem Analisar Ataque diária Tá? Ela tem a todo ar Tá gente? Olha só Ela diminui Os medidores Estudos Aliás Estudos inimigos Em 20% E ela coloca ainda A atordoar Tá? E as chances Aumentam pra 100% Tá? E Essa campeã aqui Gente É muito top Tá? Olha só Ela praticamente Ela esgota O medidor de turnos Aqui fala Tem 100% De ela colocar A atordoar E Ela pegar E diminuir O medidor de turnos Completamente Tá? O time inimigo A campeã aí Em termos de controle Ela acaba sendo Muito útil Mesmo Tá? Ainda mais aí Na facção Dos bárbaros Tá? A campeã Que tem tudo aí Pra vocês Montá-la Né? E trazer um retorno Favorável Pra todos vocês Tá? Então Ótimos campeões Né? Tirando aí Por parte da besta Eu não curti muito Ela Dentro dos campeões Lendários Mas Mais outros Campeões Aí Gente Campeões Muito Favoráveis Pra vocês Conseguirem Ter Tá? Se vocês conseguirem Ter a sorte Pra vocês Terem Tá? Eu vou participar Vida na pauta Pra eu trabalhar Mas Tá aí Gente As dez vezes Chances Né? Campeões Aí Interessantes Pra todos Vocês E eu quero Deixar uma coisa Aqui Gente Uma informação Muito interessante Além disso Que tá rolando Aí Certo? É Muita gente Tem dificuldade De Aqui na batalha Do Cavaleiro de fogo Certo? Cavaleiro de fogo Aqui Gente Olha só É Pra vocês Conseguirem Ter mais Hits Né? No cavaleiro de fogo Vocês terem O meu melhor desempenho Tá? De acordo Com os campeões De vocês E não é só Ter vocês Terem ali Campeões Que ia acertam Várias vezes Né? Três hits Quatro hits Na habilidade De um Enfim Vários ataques Né? Mas gente Se vocês Foram Construir os Campeões De vocês Procurem Analisar Parada De defesa Aqui Tá? Não vou pegar Isso por parte Desse campeão Eu vou pegar Aqui por parte Do Thor Tá? Então vamos Aqui Essas habilidades Aqui De retribuição Que tem Contra-ataque Gente Deterência Aqui Essa outra Habilidade Aqui Tá? Essas habilidades Aqui Acaba Acaba ajudando Vocês Em termos De contra-ataque É vocês Terem mais Ataques Ali no Cavaleiro de Fogo Então dependendo Do time Que vocês Foram montar Em termos De cavaleiro de fogo Se vocês Tiverem Mais trias Projetadas Projetadas Em termos De contra-ataque Isso pode Ser interessante Tá? Eu já não falo A questão Dos artefatos Né? Tem outros Tem a questão Dos artefatos Contra-ataque Que acaba Ajudando Muito bem Tá? Que é o Que são Esses artefatos Aqui A gente Vem aqui Nos calabouços Temos aqui O retaliação Eu já pude falar Sobre esse Artefato Aqui Tá? Fora O vingança Tá? Que é isso É outro artefato Aqui Certo? Esses artefatos De contra-ataque Então gente Tem aí Possibilidades De vocês Conseguirem Mais hits Tá? Mais dano Ali no termos De cavaleiro de fogo Tá? Então Foque Em termos De maestria Se vocês Estão com Dificuldades Fora a questão Dos artefatos Também Tá bom? Isso pode Ajudar vocês E acaba Ajudando vocês Ter uma performance Legal Em termos De cavaleiro de fogo Tá bom? Fora determinados Os campeões Com manipulação De medidor de turnos Colocar ali Redução de cura Dessa coisa toda Também Que acaba contando Tá? Né? Isso aí É totalmente importante Fora os campeões Que também Concedem Contra-ataque Tá? Que é o Esmaga-crânio A Valkyria Assim como A Martyr Tá? Porém Mas tem Outros campeões Que possuem Contra-ataque É Bem É específico Pra eles Individuais Vocês também Podem Utilizar Tais campeões Certo? Esses contra-ataques Individuais Né? Como vocês sabem Se A gente for aqui No índice Aqui nos homens Largados Né? Muito Todos recebem Esse cara aqui O Dizzo Né? Dizzo Tá? Ele tem isso Certo? Ele tem aqui O Contra-ataque Por um aliado Tá? Ele acaba Concedendo isso E eu vou citar Um outro campeão Aqui ó Como exemplo Tá gente? Então se tem Outros campeões Que tem Tá? Então a gente Vem aqui nos bairros Tem esse cara aqui Tá? E ele contra-ataque Coloca contra-ataque Nesse campeão Por um turno No início De cada De cada turno E ele Coloca o contra-ataque Nesse campeão Por um turno No fim De cada turno No turno Dele Tá? Então é um campeão De contra-ataque Também Em termos aí De Cavaleiro de fogo Isso funciona muito bem Tá? Como exemplo Tá? Então há outros campeões Também nessa questão Então procurem focar Tais campeões Referente a isso Tá? Pra vocês não terem Tanta dificuldade De poder ali Bater No cavaleiro de fogo E claro Vocês colocarem Tais benefícios Que são essenciais Não só por parte De manipulação De medidores de tuônus Mas também Redução de cura Certo? Então pessoal Esse é o vídeo que eu trago Lasca o like No meu vídeo Conta aí Com a ajuda de vocês Beijo vocês Na próxima live Nosso vídeo Fica por aqui Até a próxima Fui Are you a believer? Raid Shadow Legends Play for free E aí